Não, aí daí já fica pegado. Será que eu vou lá no Gab agora? Salve, cadê vocês? Tamo fazendo as coisas por enquanto. Que não vai ter reunião. Tem como alguém buscar na favela aqui, mano? Vou te buscar aí, ô... Trembala. Fechou. Fica aí embaixo aí da favela aí que eu te busquei. Agora eu cheguei. Agora eu cheguei. Foi nada fácil o caminho de vela pra fazer vingar. Fazer vingar. Tonho, tá aí? Roupando a cena de novo. Mas não sabe o que é. Aham, aham. Vamos lá. Vamos lá. Oi? Ô, Conor, mano, faz um favor, o que você tá fazendo agora? Oi, Cê. Ei, mano. Tá fazendo o quê, mano? Tava trocando de roupa, o que tu tá mandando? Então, me encontra no nosso esconderijo ultramente secreto que ninguém faz a mínima da onde é. Reunião de negócios. A gente encontra mais tarde? Oi, Cê. Consegue mandar dinheiro pra eu comprar comida aqui, mano? Mesmo. Tô com o seu pix. Torza. Mano. Aí, moça! Moça? Oi? Tu tava tentando roubar meu carro? Não. De jeito nenhum, cê tava tentando roubar meu carro. É que tinha um bichinho ali, eu matei. Matou. Matei, era um esquilo. Cê não queria roubar meu carro de jeito nenhum? Não, eu não queria. Consegue mais ser riso, hein? Cê vou pegar água também. Tô tentando abrir a porta aqui. Tô tentando abrir a porta aqui. Cê viu como, cê tava do outro lado. Ah, não. Deve ter sido engano, então. Eu acho que foi engano. Peraí, moço. Tá. Não, tá tranquilo. Óbis, cancela aí o que eu te falei, hein, mano. Deus é livre. Beleza. Cê tava aonde? Tô chegando, tô a dois quilômetros. Ô, Tom, cê tá aí? Cê tava aonde, eu falei. Eu tava na madeireira. Tá cancelar ou não? Cancela. Deus é livre. Vamos esperar todo esse tempo aí. Ô, o bagulho tá louco aqui perto do autofome, hein? Tá vendo? Fala aí, gordo. Fala. Tem alguém no autofome aí? Cê tá aí, gordo? Eu passei por aqui, ó. Tem uma Amaroca azul com umas 20 viaturas em volta. Parece que alguém veio comigo pra eu... Vou entregar o celular, mano. Eu não tenho espaço. Cê tá por onde? Praça. Eu tô... Tô aqui na praça, viu, Rick? Cê quer deixar? Cadê tu? Tô aqui, Rick? É, eu tô aqui no carro. Em cima do carro. Do lado da praça mesmo, tá ligado? Sentido mecânica. Pela rua de baixo aqui, Alves, pros caras não embaçarem contigo. Não, meu ponto é outro lugar. Gente, peça a Amaroca cheia de polícia? Em frente ao Pirlo do autofome. Mochila? Vou tacar a mochila depois, mano. Meu Amaroca é azul. Cadê tu, CJ? Cadê tu, CJ? ... ... ... ... ... Na alta lisa Olha eu Opa Para nunca Caraca Por que? Ah, meio branquilão, tá ligado? Nem reconheci Coloca uma máscara e tu tira Aí, show Pode tirar Deixa eu colocar o chapéu de novo Não, não pode tirar 143 Ele mesmo É isso aqui Aí, ó Tô indo aí, Alice Mano, vou me adiantar pra ir no Qual é, Mano? Já achou Cadê você, Mano? Pra praça, Mano Já compramos meu hambúrguer Isso aí é do alanchonete Que eu vou buscar isso aí Ô, Sidney Otário Levanta Otário Quem é aqui? Caralho Eu devo ligar pra polícia ou pra ambulância? Que vocês estão dançando em cima de um cara Ele é aquele idiota Ele não colocou o cinto e se fodeu Caralho Por que é pra polícia? Ué, vocês estão tudo dançando em cima Eu quero saber se vocês são assassinos Não tem a docinha da chuva? Então, a nossa é a docinha do... Eu não quero ele falar aqui Valeu, valeu Aham? O que? O que? O que? O que? Oxê, o... Tá me escutando, amigo? Valeu Valeu Fala aí, fala aí O Lex tá querendo um dinheiro aí Ele tá sem rádio e tá sem comida Pede pra ele vir no meu carro Já era Pode ser ele, mano Onde ele tá? Então passa o PIX Passa o PIX Eu pago Acho que eu mando pra deixar Paga o PIX 6-7-4, chefe 6-7-4 O cara é do olho Aqui na corsa E pra não Tô aqui O que é isso lá? Que que as rádio? 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 Deixa eu passar Pais A gente Para 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 Geralmente as intenções são péssimas. As intenções são péssimas? Não, tá maluco. Que essa é elogio mesmo. Normalmente. A Rufin acabou, deixa eu ver aqui qual é a unidade. Eu vou estar pegando a Jota. Vai começar meu turno. Falta só duas de tomate. Então você é 2x10? Eu sou 10 a partir das 10. Suave, suave. Eu consigo segurar. Vou voltar. De acordo? Então, deixa eu sair meu do filho. Alô? E aí, Conor, de boas? E aí, boa, como é que tu tá? Tô bem, e você? Tô bem também. Você tá me contando? Hum? O que você me conta? Ah, te conto... Não sei, o que você me conta? Ah, nada. Eu fiquei... Dormi demais esses dias aí, entendeu? É, eu também, eu também, pô. Ontem, ontem, dormi demais também. Então. E aí, tá livre mais tarde? Quer fazer algo? Bora? Então, agora, agora eu vou estar naquela merda de sempre lá, né? Que você sabe que eu ia... Uhum, sim, relaxa. É. Mas, mais tarde a gente pode se encontrar, viu? Só ligar, então. Beleza? Beleza. Beleza, então. A gente fez juízo, viu? Hum? Juízo. É, meu nome do meia. E a saudade, é qual? Hum? Que isso? Não, mas me ligue, tá? Se quiser fazer algo, tô com saudade. Tá, comentei. Tá? Até mais tarde, então. Até mais tarde. Beijo, se cuida, saudade. E aí, mano? Esses dias eu tô ficando um pouco sem ar, mano. Nem me fala. Muitas horas, né? Aí, mano. Você subiu pra esse esconderijo aqui de forma secreta, de forma escondida? Ou você só veio e falou assim, não vai dar nada? Então, mano. Esse esconderijo nosso aqui é manjado, mano. Não é nada, mano. Ninguém sabe que a gente tá aqui. Tem certeza? Sim, mano. Inclusive, saudade, mano. Daqui... Não. Irmão! Irmão! Vário me sonou, sonou. Crachei daquele jeito grandão. Lá vai eu voltar como... Será que eu... Será que eu... Será que eu... Será que eu... Coloquei o gráfico... Maior? Será, mano? Que eu... Porque tava dando umas travadinhas, meu irmão. Será que eu tenho que limpar aquela famosa pasta cache? Tudo é opção, né? Não sei... Catucá... 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 Tranquei o carro... Tranquei o carro... Tranquei, 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 tranquei. Voltei mais fácil do que nunca. Deixa eu dar um alt e enter aqui pra deixar a tela em modo tela cheia. Tu conhece a Elma Maria? Não, mãe. Não, mãe. Não? Não? Hum... Que duração, hein? Aí. Graças. Ô, doidão. Nada não. Aí, vamos fazer um projetinho, pai. Você tá maluco, doidão. Projetinho, pai. Vamos fazer um projetinho? Ah, projetinho, né, pai. Vamos fazer uma unção. Porra, tomar um pouco, cara. Vai se... Se fuder, irmão. Olha o calmo nele, pai. Olha o calmo nele. 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 O calmo nele. Olha o calmo nele. Olha o calmo nele. Olha o calmo nele. 23h30, reunião geral. Quero ver agora. 23h20. Hum... Daqui 28 minutos. Ei, mano. Voltei. Tá. Irmão, olha. A gente precisa conversar uma coisa muito séria, mano. Hum... Eu gosto quando o assunto é sério, mano. É, mas é muito sério mesmo. Uh... Chegou no nível. Qual o nível de sério? 1.5. Milhões. Vem cá. Chega aí. Tá. Olha a rádio. Qual que é a rádio mesmo? 3, 9... Olha, irmão. O negócio é o seguinte, mano. Eu tô pensando em ir num caminho diferente Lembra que a gente tinha A gente tinha a oportunidade De abrir algum negócio pra nós E nós não sabíamos o que fazer Tá, eu pensei Quase que eu caí de boca, eu falei Eu não tenho espaço pra levar Eu pensei num negócio pra gente poder fazer Ou venta de alicate Tá, deixa eu entender Você tá querendo que a gente saia Da turma do RC? Hum, não isso Mas se caso a gente Dê errado na Elements, entende? E de qualquer forma Pra onde a gente for A gente pode colocar eles Bom, basicamente é o seguinte Eu tava pensando em pegar a maior carga de diamante De todos os tempos Tipo, ficar bilionário Entendeu? Tá, com isso Eu tava pensando em a gente trabalhar de argiota A gente empresta de Aqueles caras que mexem com argila Faz uns barrinhos Coloca É A gente começar a trabalhar de argiota Basicamente o que a gente ia ter que fazer A gente emprestava dinheiro pras pessoas Deixava Pera aí Tá, peguei Vamos lá Basicamente é o seguinte A gente pega dinheiro Empresta pras pessoas E com juros Tá ligado? De 40% E aí Calma Como assim emprestar dinheiro? Se a gente vai tá vendendo os diamantes que você vai comprar Não, não, não É o seguinte A gente vai fazer esse dinheiro voltar pra gente Entendeu? Basicamente a gente ia trabalhar da seguinte forma A gente vai em alguns lugares Começa a investir nas pessoas Por exemplo O cara chega ali no Meu Deus O cara chega ali no No Pra trabalhar de motoca Certo? Certo E aí A gente pode pegar Aquele dinheiro da Falar pra ele Olha A gente te dá Sei lá 100 mil O que você ganharia aí Sei lá Em dois dias Você tem dois dias Pra Entregar pra gente 140 mil É como se fosse um juros Entendeu? Só que a longo prazo Tá Agora Tudo que você for falando de ideia Eu vou falando ponto negativo E ponto positivo Certo? Certo, vai Ponto negativo disso aí Vamos pôr do motoqueiro Certo O que garante pra gente Que ele não vai pegar esse dinheiro E sumir, mano É isso que entra Ai Que ódio O celular não Pera aí É Tranquilo Mano O cara tá me ligando aqui Mas eu não consigo falar Ei, sou eu Eu não consigo falar Fudeu, mano Mas você tá falando Não, mas eu não consigo falar no celular, mano Que ódio, véi Tá Basicamente era isso Tá, vamos lá Basicamente é isso E aí a gente ia trabalhar A gente ia pegar uma gangue Iria correr atrás dos caras E Quem não pagasse a gente matava, mano É isso Certo Mano Tem muito ponto positivo E muito ponto positivo Negativo nessa história, mano Fudeu Qual que é o negativo? Negativo É que, mano Suponhamos que a gente empresta um dinheiro Pro maluco que não tem amor à vida Hum Não, mas aí que tá A gente pode A gente tem que jogar pra ganhar Você acha mesmo que a gente vai emprestar? A gente vai investigar a vida do cara Hum Você fala assim Como se ele realmente conseguisse o dinheiro Mas tipo A gente vai dar o prazo E ele teria que devolver dinheiro pra gente Em forma de juros CJ? Sim Mano, olha que loucura Acabaram de me mandar aqui CJ Estão precisando de você como advogado na DP Quer ir comigo, Kono? É sério isso, mano? É A gente sempre foi os melhores advogados do mundo, mano Tá preparado? Advogado? Do nada, ué Bora, mano Nunca fiz nada assim mesmo Foda-se o que a gente tava falando Vamos lá ser advogado, mano Mano Eu não sei como que eles ainda tem coragem a mais De zero foco, mano Ah, foda-se